Para você ligado na Globo, vamos acompanhar daqui a pouquinho, direto do Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, e a gente vai para uma partida importante. Bola em jogo para você ligado na Globo. Zé Rafael, vai ter que dar uma estilingada nela, Romarinho, chega bem de ladrão ali, tenta a jogada pela esquerda. Piqueires, foi boa bola, hein? Tocou a bola para fora, arremesso lateral. A bola foi desviada para a linha de lado. Tite. Vai na base do lançamento. Ronald. Tenta a jogada pela esquerda. Mais uma bola esticada. Afasta, joga para longe. Cruzamento feito. Os mais velhos já ouviram o ditado, seguro morreu de velho. Os mais modernos... É, tem, tem medo, né? Joga para fora essa bola. Faz o cruzamento para a área. Bateu para o gol perigoso. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Se precipita e dá uma bombada no adversário. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Afasta, joga para longe. Fica com espaço. Manda para frente. Arma correria. Zé Rafael. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. O jogo está tenso. Não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta. Está saltando o meio de campo. Aí dificulta para os atacantes. Bate para frente. Escarpa. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Pega a bola e vai para cima. No jeitão dele. Chega com perigo. Fofa chegou atropelando. Fofa chegou atropelando. Ronald. Usou a habilidade. Tocou boa bola. Tem até espaço para cruzar. Bateu para o gol. Sobrou a bola. Para o gol. Do Fortaleza. Do Fortaleza. O Everton. Sobrou para ele. Não vacilou. Não pensou. Não teve sofisticação. Teve rapidez. Ação. Foi no reflexo. Bola para o fundo do gol. Arbitro de vídeo em campo. E ele dá gol. Salve o gol confirmado. Para mim o gol também é legal. Gol legal. Diz o salve. O gol legal. Diz o árbitro. Gingou bem. Foi para o fundo. Faz o cruzamento para a área. Afasta. Joga para longe. Foi boa bola, hein? Parte para o campo de ataque. Romarinho. Danilo. Escarpa. Se manda para o campo de ataque. Fez um lançamento ali para a briga. Afasta o perigo. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Abertura é boa. Tem ele de novo. É para chegar e cruzar. Ou vai encarar a marcação? Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Agora está rolando o segundo tempo. Tite. Moisés. Moisés. Outra bola lançada. E acabou com a história do ataque. Danilo. Escarpa. Marcos Rocha. Olha para a área. E foi derrubada. E foi derrubada. Gol do Palmeiras! Tite, Romarinho, Tite, Ronald, Piqueires, Gustavo Gomes, Scarpa, ele de novo, toca a bola à frente, vem decidido e faz o corte. Tiago Gagliardo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Mais uma bola esticada. Faz a abertura do lado direito. Para dentro da área. A pasta joga para longe. Rafael Veiga. Dudu. Dudu. Pensa, pensa. Estica a bola. Piqueires. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gingadinha ali. Afasta o perigo. Dá uma gingada. Tenta chegar no fundo. Prende o Rafael Veiga. Obrigado. Prende o Rafael Veiga. Zé Rafael. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Abre. Bem na esquerda. Acho que o Jiu está dando só arremesso lateral. Romarinho. Robson Faz a bola esticada Dudu Quase 31 minutos Vai pra jogada, de fundo Zé Rafael Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Boa bola Robson, outra vez Com a possibilidade do cruzamento na área Já abriu lá na direita Scarpa Opa Foi boa a bola, hein Cruzamento pra área Tira Joga pra longe Faz abertura Tiago Galhardo Boa bola Limpou Dá até pra riscar o chute Na chance do gol Espetáculo Espetáculo de defesa do goleiro Atenção feita Atenção feita Atenção feita Perigoso Perigoso Goal 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 do Fortaleza Beleza No último lance Tem que chorar mesmo E o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver No mais fundo No mais fundo da garganta Do coração e do peito Funcionou bem a bola parada Batendo o escanteio aberto A disputa pelo alto Toque rápido Decisão rápida da jogada Bola pro fundo do gol Agora Placar a parte Pra quem gosta de um bom jogo de futebol Nós temos um bom jogo de futebol Bateu pra frente A bola tá em jogo Ó Vamos pros acréscimos Dudu Zé Rafael Toca a bola à frente Perdeu a bola Romarinho Vai terminar o jogo O árbitro apita Fim de jogo Muito bem Você vai ficar agora com as atrações Com as reportagens Com a equipe do Profissão Repórter Trazendo mais um super programa pra você Nessa noite de quarta-feira Depois tem o Jornal da Globo Tem o placar da rodada Amanhã a cobertura completa no Globo Esporte É só ficar ligado Obrigado a todos Grande abraço Futebol na Globo Aqui é emoção E aqui é o Jornal da Globo Anecine Anecine Carol Anecine 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri